Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa agora com o desabamento que matou nove funcionários de uma empresa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. 31 pessoas foram resgatadas dos escombros. A empresa, construída em uma área de proteção de mananciais, estava com licenciamento irregular, segundo a Prefeitura. Estas são imagens do socorro aos feridos na empresa Multitainer. As meninas estão aqui debaixo, ó. O acidente aconteceu às nove horas da manhã, dentro de um auditório usado para treinamento de funcionários. Segundo testemunhas, a estrutura de uma arquibancada desabou. A parede e o teto de concreto caíram. Dezenas de pessoas ficaram presas nos escombros. Os bombeiros trabalharam durante seis horas no resgate. Um helicóptero foi usado para transportar pessoas em estado grave. No final, totalizado, nove óbitos no local. Mais de 60 funcionários foram levados para o auditório para uma reunião com candidatos a deputados da região, dos partidos republicanos e solidariedade. A Polícia Civil instaurou um inquérito que vai apurar as causas do desabamento, mas a suspeita é de um erro de cálculo na construção do auditório. É uma estrutura mista, de concreto e metálico. É um erro de cálculo, alguma coisa que a gente vai apurar ainda. Se houver responsabilidade do engenheiro, proprietário, todos vão ter que responder pelo que aconteceu lá. Um fiscal do Conselho Regional de Engenharia esteve no local e constatou que a estrutura não suportou o excesso de peso. Imagens feitas durante a reunião mostram algumas cadeiras vazias. Em frente à empresa, parentes acompanharam os trabalhos de resgate. Douglas esperava notícia de um funcionário. Ele estava no interior, está vindo desesperado, a gente não sabe como é que ela está vindo, ele é filho único. Os feridos foram levados para três hospitais da região. O corpo de bombeiros informou que o local não tinha auto de vistoria. Segundo a polícia, entre os mortos está um adolescente de 17 anos. Yara Silva Soares, de 21 anos, foi a primeira vítima identificada. A vida da minha sobrinha foi ceifada, não vai voltar mais. Meu irmão está aqui, espero que esteja bem, que eu ainda não vi ele. Mas a gente espera justiça. Procurado, a empresa Multitainer não se manifestou. O Ministério Público do Trabalho vai apurar as irregularidades. O Ministério Público do Trabalho vai apurar as irregularidades.